Essa homenagem é para José D'Adrino, o poeta Gentileza. Um bom dia, uma boa sorte, um sorriso franco e forte, traz paz a qualquer relação, gratidão só gera amor, perfeição do Criador, então doar com gente leva, é oração. Gentileza gera gentileza, gentileza gera amor, gentileza gera gentileza, gentileza gera gentileza, gentileza gera amor, vai fluir, recuar, sem ter fim. Só o bem é parte da beleza, e desfaz o que foi ruim. Alimenta mãe natureza, então vamos viver com gentileza. Alimenta mãe natureza, então vamos viver com gentileza. Gentileza gera gentileza, gentileza gera amor. Um bom dia, uma boa sorte, um sorriso franco e forte, traz paz a qualquer relação. Gratidão, gratidão só gera amor, perfeição do Criador, então doar com gentileza é oração. Gentileza gera gentileza, gentileza gera gentileza, gentileza gera amor. Vai fluir, ecoar, sem ter fim Só o bem é parta beleza E desfaz o que for ruim Alimenta a mãe natureza Então vamos viver com gentileza Alimenta a mãe natureza Então vamos viver com gentileza Gentileza gera gentileza Gentileza gera amor Gentileza gera gentileza Gentileza gera gentileza Gentileza gera gentileza Gentileza gera gentileza Gentileza gera amor Gentileza gera gentileza Gentileza gera gentileza Gentileza gera amor Gentileza gera gentileza Gentileza gera gentileza Amém.